A maestria de Robert De Niro conquistou todos os gêneros. As comédias ficaram por último e o veterano ator mostrou grande sensibilidade na arte de fazer rir. Eu pensava que as cenas que fizemos no taxi-driving eram engraçadas. Dividir a cena com Jerry Lewis em O Rei da Comédia como um cara capaz de tudo para se tornar humorista parecia um ensaio para outros personagens hilários. Ao lado de Billy Crystal, De Niro usou seu jeitão de gangster para deitar a máfia no divã. Mas esse mafioso tinha alguns probleminhas emocionais. A experiência em filmes de ação mais uma vez ajudou De Niro aqui em Showtime. Ele viveu um policial obrigado a participar de um programa de TV. Freeze! L.A.P.D. O que eu devo fazer? Cut, 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 cut. Ele é uma forma. Ele é terrível, muito engraçado. Dezado, estando, estando. Quando ele não está fazendo nada, é bom. E Billy é como ele está. E ele é um outro ritmo. E ele é outro ritmo. E ele é outro ritmo. Get rid of the shrink. Ele não está muito bem. É ok. Eu não estava realmente no arraigado. Eu não estava realmente no arraigado. Eu estava realmente no arraigado. Mas eu estava realmente no arraigado. Não está muito. Não, não.